A Polícia Militar realizou a prisão de pessoas que comercializavam armas de fogo no Nordeste Mineiro. É, ué! As apreensões foram realizadas na zona rural de Virgem da Lapa e também Francisco Badaró. Olha o armamento aí, ó! Fantoni Pesso vai contar detalhes. A Polícia Militar de Virgem da Lapa recebeu informações a respeito de pessoas que faziam a comercialização de armas de fogo na zona rural da cidade. E aí, os militares foram até o povoado das almas na zona rural de Virgem da Lapa e no povoado de Vila São João, zona rural de Francisco Badaró. Também a mesma denúncia. De posse das informações, os militares fizeram o levantamento. Na zona rural de Virgem da Lapa, realizaram a prisão de dois indivíduos, a apreensão de duas armas de fogo. São duas espingardas cartuchelha e uma espingarda polveira. E ainda, na continuidade dos trabalhos, foram informados a respeito de uma situação semelhante na cidade de Francisco Badaró, também no Vale do Jequitinhonha. O levantamento dos militares resultou na localização de um terceiro envolvido no povoado da Vila São João. E lá foi apreendido um revólver calibre .32 e uma espingarda polveira. Eles foram... Essas armas de fogo também envolvem a comercialização, troca de animal ou animais por armas de fogo. Os suspeitos foram presos, encaminhados à delegacia e as armas de fogo apreendidas. Fantoni Pesso para o Balanço Geral. É tudo confiscado, né Fantoni? Foi acontecendo como prepare photo. E aí E aí E aí